Fala galera, Paulinho Lima aqui, beleza? Nesse vídeo, passando aqui para mostrar para vocês esse violão de Luthier, um violão Addison, baseado no violão Gibson de 1930, um violão muito bem construído, galera. A escala e o cavalete em Jacarandá da Bahia, a caixa dele e o braço em cedro e o rastilho e o nut de osso. A escala dele é um raio de 12, o braço em U. Achei muito bem confortável mesmo, galera. É um violão indicado para os profissionais, mas você que está iniciando também e quiser comprar, fica à vontade. É um violão muito confortável, como eu já falei. Eu tenho outro violão que eu uso 012 nas cordas e é muito confortável, porém não é essa marca. Esse violão aqui está com 013 e é muito mais confortável do que o outro violão. Gostei muito da construção do violão. Show de bola. E acompanha aí o som dele. Vou estar gravando o som dele aí para vocês escutarem direitinho, beleza? Gostei muito da construção do violão, beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então galera, o que foi que vocês acharam do violão? Deixem nos comentários, qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando aí, deixa o like e compartilha com a galera, valeu?